Olá, tudo bem? Então, antes da gente ir para o conteúdo, eu quero te lembrar, caso você ainda não tenha se inscrito, para que você se inscreva no canal da Simples, aperta o sininho. E uma outra coisa que é muito importante, que eu estou esquecendo de fazer aqui, é para você também dar o joinha, entendeu? Esse joinha para a gente também é muito importante. Outra coisa, tem também o Instagram da Simples, Simples Web Rádio, tem o Instagram do Simple Cash, que é o Simple PDC. E se você quiser também, tem o meu Instagram, que é gustavoluiz.br, tá bom? Então, vamos lá para o corte. Quando que vem a ideia do Cidade Negra? A ideia veio exatamente quando... Isso em 89, foi quando a gente estava... Já estava com quantos anos? Usava o nome de Lumiar, né? Ó, Lumiar. Eu toquei uma manda chamada Lumiar. É mesmo? Tô ok. Olha que legal. Aqui na cidade, Cidade do Carmo aqui. Olha que bacana. E Lumiar aqui perto, sabe, né? Você já ouviu falar de Lumiar, né? Sim, 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 sim. Mas aí, continue. Ali eu estava com 27. Aí foi com 26 para 27. Foi quando a gente recebeu um telefonema de um pessoal que tinha uma banda gospel. Ó, que legal. Com o nome Lumiar, nome da banda. Aí foi onde a gente teve que trocar de nome e aí veio a ideia do nome Cidade Negra. Porque acaba que... Inclusive foi uma coisa que, como eu sempre fiz parte, desde a época da adolescência, fiz parte do movimento negro. Aí, quando eu vi a ideia do nome Cidade Negra, eu falei, porra, esse nome tem tudo a ver. Porque vai retratar... A gente vai poder falar um pouco sobre essa questão de majoritariamente negros no Brasil, segundo a nação mais negra do país. A periferia, né? Tem a maioria negra, tem uma cultura africana, descendência de africanidade muito forte na nossa baixada, desde a culinária, a música, a maneira de ser, de se vestir, de ser. Então, é um legado muito forte que existe nas periferias. E aí, eu achei que batia muito bem a ideia do nome, né? Aí, eu, inclusive, endossei para realmente a gente usar esse nome. Porque, no caso, a gente está falando de uma turma de moleque ali. Eram jovens? Sim, sim, sim. Qual a idade de vocês nessa época? Ali era 25, 24 anos. E vocês sentavam ali, eu fiquei sabendo, tipo, parece que vocês ficavam sentados em frente de casa. Já era o clube da esquina de vocês acontecendo já? É isso, exatamente. Era o nosso clube da esquina. Quando a gente ficava ali na rua, no bairro Pian, em frente hoje ao Centro Cultural do Anana. E a gente tinha o hábito de se encontrar ali na esquina para ficar tocando violão, ensinando... Pô, olha o que eu aprendi do Beto e Guedes, era o que eu aprendi aqui do Benjó, como tocar, como tocar o João Gilberto. Eu não me ficava ensinando como colocar o dedo para formar os acordes dissonantes, não sei o quê. As malditas pestanas. É, eu disse, nem as aranhas que a gente falava. Não, eu ficava todo mundo querendo tocar a Bossa Nova para tirar onda com o outro. Aí, eu aprendi essa aranha aqui. Né? As aranhas que são os acordes abertos aqui. Então, isso era muito legal. Claro, a disputa é que foi um incentivando o outro, né? Muito legal. E agora, o encontro que a gente tinha quanto grupo foi na minha casa, no quartinho independente da minha casa. Aí a gente está falando do Rás Bernardo. Onde, exatamente, onde abriu o quarto para virar um estúdiozinho para a gente ensaiar. E nessa época que eu convidei o Rás Bernardo também. Porque quando a gente iniciou, era eu, o Bino e o Lazão. E eram as meninas. As meninas receberam. Ah, tinha as meninas também? É, mas as meninas só participaram do festival e saíram. E saíram. Elas queriam mais se divertirem. Não tinha uma onda, assim, com a música. E a gente já tinha se identificado com a música. Quando elas saíram, eu convidei o Rás Bernardo para ir lá e participar da gente, para estar cantando, tocando percussão. Entendi. Mas percussão, ele não funcionou. Mas ele foi muito bem lá no vocal e ficou com a gente lá. E eu comecei na música mais ou menos assim também. Eu tenho um primo que mora no Rio, chama Daniel. E o Daniel tinha uma banda, eu queria tocar na banda. O Daniel pegou e me ensinou algumas coisas de baixo. Aí eu peguei um pessoal da banda, um pessoal aqui, o André, que deve estar assistindo a gente aí, ou vai assistir daqui a pouco. Mas uma galera precisava de um baixista e falou, ah, eu sei tocar baixo. Mas você tem baixo? Falei, tem também. Não tinha nada. Eu não sabia tocar o baixo, não tinha baixo. Eu tenho que estar nessa banda, é o fácil. Não, aí surgiu um colega aí com um baixo tonante, que era preto, amarelo, laranja, doido. Eu ficava todo bobo andando pela rua com baixo na mão, não sabia tocar porcaria nenhuma. Aí falou assim, ó, faz o seguinte, vai cantar, porque você tocando baixo é muito ruim, mas cantando você quebra um galho. E aí o Vireia cantou. Olha que legal. Mais ou menos a história do irmãozinho, hein? Massa demais. O encontro de vocês, como é que aconteceu? Como é que você conheceu o que é hoje o Cidade Negra? Ainda não vão chegar no Tânio Garrido, essa primeira turma, hein? Primeiro eu convidei o Lazão, que a gente fazia o ginásial juntos, né? Lazão sempre gostou de música. Lazão que é baterista. É, trabalhou em loja de disco, só que ele sempre era muito roqueiro, mas também gostava um pouco do Soul Music, né? Que tinha uns bailes lá perto da casa dele, ali no Morro, na época, ou em Balos, de Belfort Rocho. De vez em quando ele também ia lá nos bailes, mas ele sempre foi muito mais pro rock. E aí foi quando eu o convidei pra ele tocar. Tanto que quando a gente estudava, na época, ele se assumia como Marcos Pepe. Ele era fã de Pepe Gomes. Entendi. Ele gostava de guitarra. Eu acho que se ele estudasse guitarra, ele seria um grande guitarrista, porque ele era o nosso batera, mas ficava o tempo todo. Pegava minha guitarra, meu violão, ficava lá tentando. Até hoje não aprendeu um acorde, né? Mas eu sentia, assim, na mão direita dele, se ele fosse investir em guitarra, acho que ele seria um grande guitarrista. Só falta de cara gostar do instrumento. E aí depois chamei o Lauro, que foi o baixista do Rapa. Só que o Lauro tinha o Desaguada, que depois virou KMD5, depois virou Banda Negril. Negril, onde eu ia falar essa banda? Então, Negril que teve mais projeção. Aí ele falou, pô, chama o André, que é o Bino, que eu posso ensinar a ele umas coisas de baixo. O Bino é o baixista. É, é. Que está hoje tocando no Com Falcão. É. Ele, como são irmãos, né? Ele falou, então chama o Bino, porque aí eu posso ajudar ele em umas coisas de baixo e ele ser o baixista lá. Falei, ah, legal. Então, aí foi onde chamei o Bino. E o, e tinha essas meninas, depois que elas saíram, participaram do festival, aí eu convidei o Rádio Bernardo, porque ele já tinha mostrado umas letras e queria participar de um grupo e tal, enfim, sempre falava disso, nisso, né? E a gente era colega do grupo de capoeira também, lá da Pian, né? Éramos capoeiristas de lá e onde a gente fortaleceu mais a nossa amizade, porque a gente era amigo de infância e tal, aí na adolescência a gente passa a jogar capoeira, a gente fica mais próximos e ficamos mais próximos ainda devido à música. Mas ele já morava meio que na minha rua e o Bino numa outra rua e o Lazão era em outro bairro. Então, foi assim. Ele estava formado o que seria ainda o Cidade Negra, que não tinha esse nome, era ainda aquela época, era Lumiar. O Rádio Bernardo chega, a música... Na verdade, começa como grupo Novo Tempo, mas foi o Novo Tempo durante mais aquela época ali de festival de igreja. Aí quando a gente resolve assumir como uma banda secular, que eu queria compor, agora vamos tocar nossas músicas e tal. Aí foi nessa época que a gente resolve dar uma identidade, aí criou a ideia de Lumiar e aí o Rádio Bernardo teve uma ideia muito legal, que ele pegou de cada letra da palavra Lumiar, aí ele foi desenvolver o que nós, que ele acreditava e o que a gente acreditava realmente, que nós éramos, né? O que é que é Lumiar? Aí ele me deu L. Luz, união, música, inspiração, amor e religião. Lumiar. Olha só. Né? Ficou muito bacana. E só que depois, como eu falei, né? Veio o cara que tinha um grupo Gossip, que já tinha um nome registrado, e aí a gente teve que trocar de nome. No caso, a gente observa que o que estaria sendo para se tornar a Cidade Negra tinha toda uma ideologia montada por trás daquilo ali, né? Tinha, tinha. Tanto que o... E essa parte, o Rádio Bernardo trazia muito esse lado mais filosófico da coisa, né? Eu sempre trouxe muito mais essa questão mais política, mais social, até pela minha influência, de estar em movimento negro, movimento político, da juventude PT, na época, ali no final do início. Vocês eram articulados. Início dos anos 80. É, molecada já querendo se envolver com as questões políticas, questões sociais, questão do racismo, já tudo muito novo. Aí eu trago essas ideias, né, para o grupo, esses temas, né? Tanto que até encontrei aqui com o Jorge Luiz, que a gente trocou todas as ideias, né? Nosso querido Jorge Luiz da juventude aqui. E ele, relembrando os nossos, as nossas, nossos encontros lá no Grupo Cultural Aguibara do Duque, no Grupo Afro lá do Zona Norte do Rio de Janeiro, Ouro Milar. Então, foi nessa época em que eu também estava começando a minha carreira. Então, eu fiz escola também com esse pessoal. E aí eu começo a descobrir essas referências afros, o que era o racismo e por que ele existia realmente, o que fazer, como contribuir para combater, como dar uma educação antirracista. Então, fui aprendendo com essa galera. E aí eu trago isso também, essa discussão, para o Cidade Negra. Por isso que a gente consegue... Que ainda era Lumiar. Que ainda era Lumiar, mas se fortalece mais ainda como Cidade Negra. Porque com a coisa do nome, aí a gente acaba assumindo muito mais, assim, o discurso, né? Muitas das músicas que o Cidade Negra veio gravar já estavam sendo, já tinham sido feitas na época do Lumiar. Já, já, já. Provavelmente numa outra roupagem e tal, mas já existiam, já estavam lá. Sim, várias, várias, com certeza. Até quando o Tony, ele entra, por exemplo, o downtown, o pensamento, é a nossa música com o primeiro vocalista, com o Bernardo. Que é, ainda é Lumiar. O downtown, para quem não souber, é, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui para o outro lado de lá. Exatamente. E o pensamento, todo mundo sabe, né? E o pensamento é fundamento. Eu ganhei sem sair do lugar. Rapaz, pensa numa coisa, né? Aí é que estava aquela molecada lá. Molecada não, vocês estão falando de vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos com essas músicas aí, que vocês nem imaginariam que daqui a pouco estava o Brasil cantando essas músicas, né? Exatamente. Vamos falar a verdade para você, né, cara? Olha só, bacana, cara. Isso por 30 anos atrás, cara. Que barato. Eu acho, eu acho uma coisa muito louca, cara. É, aquela, essa, aquela, aquilo que o Ras Bernardo cantava. A primeira vez que eu vi vocês, eu morava no Rio. Eu já morava no Rio. 90 e alguma coisa. E eu vi aquela, ei, ei, estamos aí. É, eu falava o Bernardo. Com o Ras Bernardo. Ah, é, isso aí. Né? Essa música é dele. Não, compôs, a gente compôs junto. Junto. A gente compôs junto. Essa música também era do Lumiar também. É, época do Lumiar. Olha só que coisa. A maior parte da letra foi o Bernardo que escreveu no início e depois a gente terminou a composição. Eu, ele e o Lazão, que a gente escrevia juntos assim. E, e essa música, a gente participou do festival estudantil. Tocando ela. Tocando ela. Só que, é, eu sempre cuidava mais dessa parte da harmonia, né? Uhum. Então, ela tinha uma estrutura de composição mais MPBsista, vamos dizer assim. Tinha os acordes dissonantes e tal. Entendi. E, 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 e o Bernardo também, ele era muito influenciado pelo Gil também. Então, a gente participou do festival, nunca ganhamos prêmios. E vocês cantaram no festival essa música. No festival essa música, mas era um outro arranjo, era de uma outra maneira. E aí, quando a gente conhece o Nelson Meirelles, aí apresenta essa música pra ele, ele curtiu bastante. Aí, ele, como produtor musical, ele falou, ó, vamos só enxugar, vamos deixar ela mais simples, pra deixar ela mais dançante. Entendi. Vamos deixar ali, transformar tudo isso em dois acordes e deixar ela mais dançante. E, cara, aí foi batata. Foi o que não aconteceu. E deu super certo. Né? É uma doideira. O, o nome, você teve uma história que você conta que, que eu tenho meus, eu tenho meus termômetros com músicas, né, que a gente faz, enfim. E você tem uma história com a, com as crianças, que vocês falam assim, ó, as crianças estão gostando. Ah, sim, foi, foi exatamente essa música, que a gente ficava ensaiando, e lá na minha casa, e era um quintalzão, quintal aberto, não tinha muro. Então, a molecada ficava tudo ali, vinha da escola, ficava ali no meu quintal, ouvindo nossos ensaios. Aí, quando a gente começava a tocar o Falar a Verdade, era um barato, assim, a molecada cantando com a gente. Já sabia até cantar a música, já. Ali você falou, ó, essa música vai virar. Ali foi um termômetro total. E aí, quando, né, porque o Nelson Meirelles, né, ele perguntando qual a música que a gente achava que era, seria mais interessante, assim, pra, pra gente produzir. Aí, a gente falava do Falar a Verdade, porque a gente via que as crianças se envolviam muito com a música, né, e chamou muito a nossa atenção. E por isso, deu super certo. E aí, quando chega na Xuxa, né, cara, pra gravar, pra gravar o primeiro programa, a gente não saiu mais de lá, a Xuxa adorou a música e ficava criançada lá cantando também, né, a galera, a galera do público, né. A gente fazia... Então, foi super certo. Eu fazia o lance de micareta, né, com um negócio de treletro e tudo mais. Então, essa era uma das músicas que a gente tocava no treletro, que funcionava pra caramba. Sim, sim. E ela é totalmente povão. Povão canta. Canta. E eu acho que o sucesso dela, além de ela ter essa pegada de um reggae bem popularzão e tal, dançante, tem essa questão da identificação, né. A comunidade se identificou com a música e acho também com o grupo, né, em questão estética, né, porque a gente veio de uma época do boom do rock'n'roll. Então, não tinha uma banda de pretos, assim, na mídia, no Chacrinha. Os pretos que no Chacrinha, normalmente, eram ali os cantores de Javan, o RGJ, o RGJ, o RGJ, o RGJ, o RGJ, o Santiago. É, mas não tinha uma banda jovem que nem tinha o Gangue 90, como tinha os Titãs, como tinha os Paralamas, como tinha a Legião Urbana, né. Essa galera da classe média paulista carioca de Brasília, né, que ganharam a mídia dos anos 80 e banda de pretos você não via, jovens, assim. E aí, quando a gente chega na Xuxa, aí a gente fez a diferença e aí deu para perceber que a galera das comunidades se sentiram representadas. Identificadas, se identificavam, né. Exatamente. Não só na Xuxa, como no Raul Gil, no Faustão depois, enfim. Faustão. Mas tem essa coisa da identificação. Isso foi fato. Eu ia te perguntar isso lá mais para frente, mas vou te perguntar de uma vez. Qual que é a história da música? O nome da música é Estamos Aí mesmo? É. E qual a história dessa música? Então, estamos aí, para o que daí vier, na verdade, a gente estava querendo dizer que, independente da nossa realidade, ou como pobre ou como preto, tal, a gente estava ali mesmo para a gente superar todas as situações adversas que vinham contra o nosso avanço, o nosso crescimento, né. Então, a gente queria, a gente está dizendo, queria dizer, não, a gente está dizendo que não existe barreira, né. Não existe barreira, não existe dificuldade quando você está determinado a algo, né. Então, você tem que estar muito convicto do que você quer. Então, essa era a nossa ideia de passar isso, né. Então, estamos aí para o que daí vier muito nesses sentidos aí. Tem a história da novela, quando a novela começava na tua casa, o ensaio acabava. Ah, o ensaio tinha que acabar, né, meu irmão. É porque o meu quartinho era colado ao quarto da minha mãe. Era independente, né, eu tinha uma entrada independente, que já estava jovem e tal. Então, era uma forma de eu ter minha independência para receber as amigas na juventude, né. Então, tinha que receber as amigas, né. Claro, claro, claro. E aí, transforma em estúdio. A banda Lumiar cismava de ensaiar na sala, no quarto da gama. No meu quartinho, empurrava a minha cama lá e tal. Botava a bateria do lasanha, a bateria toda velha lá. E vamos ensaiar, então. Mas só que, e assim, e a gente tinha um horário bem organizado. Assim, era como se fosse o nosso trabalho mesmo, assim, diário, né. Entendi. Tinha período. Tinha, tinha, a gente marcava às 10 da manhã para se encontrar, tomava café, vamos ensaiar até 10. Parava meio-dia, meio-dia e pouco, a galera ia para sua casa, almoçava. Voltava às 2 da tarde, 3 da tarde. Aí engrenava, ia até 5 para as 6, 2 minutos para as 6. Que às 18 horas, minha mãe batia na parede, du-du-du-du-du-du, aí, e era colada, acende o lasão, ficava tocando. Era, ih, dona Tiana está batendo aqui. Começou a novela. Na hora de parar. Aí estava na hora de parar. E ali, essa, a turma... Mas era muito legal, que minha mãe, assim, ficava o dia inteiro lá, aturava aquele som, que não tinha acústica, né. Exato. Mas nunca incomodou, minha mãe, ela, assim, pelo Deus eu tenha, né, já falecida, já deu as décadas aí, mas, nossa, eu agradeço muito a ela, porque sempre me deu força, assim, nunca disse, não faça isso, nunca considerou o que eu estava fazendo, coisa de vagabundo, sabe. Mãe, 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 eu não vou te falar. É, e ela era querida. Mãe, melhor do que essa, sua mãe de baterista, que eu vou te falar, dessa é outra luta também. Sô mãe de baterista. Misericórdia. Fala, Tua. Fala, Tua. Misericórdia, baterista, violonista e trompetista, deve ser, a visão do inferno. É, que é aquele som agudo. É, pelo amor dos meus filhinhos. O estúdio de trombone e saxo não quer dizer, mais relaxo, né. E a mãe apoia. Code que dizer, quando eu saques alto é complicado, né. É brabo também. Só o Jeová na calça, pelo amor de Deus. E essa galera que ensaiava lá nesse período, você já ensaiava, eram músicas autorais de vocês? Isso aí. Quando a gente começa a ensaiar lá na minha casa, foi quando a gente já... meio que ali no começo, mas quando vira o Lumiar, que aí a gente criou uma agenda mesmo, a gente passou a levar mais a sério, assim, né? Profissional mesmo. É, porque quando era disputar em festival da canção, não sei o quê, então a gente se encontrava, ensaiava mais ou menos e organizava, ia lá e participava do festival. Quando a gente participou de um projeto que se chamava Ramas de Teatro no centro de Nova Iguaçu, no Teatro Extinto Teatro Arcádia, que era um superteatro lá de Nova Iguaçu, uma pena que não existe mais esse teatro, né? Já há bastante tempo. E aí a gente participou desse festival, que foi organizado por nosso querido, saudoso Zinzi, enfim, esqueci o nome dele, que era um grande diretor de lá, de um grupo de teatro, Ramas de Teatro e ele criou o projeto Nós, que era um movimento cultural de música, de poesia, de dança, organizou esse evento e a gente apresentou esse projeto nesse teatro. E a gente foi uma das bandas convidadas. Então ali foi o nosso primeiro show, Gustavo, foi incrível, cara. Ali foi o debut. Ali já não era lá disputar quem vai tirar primeiro e segundo lugar, não. Ali foi, a gente vai fazer a parte da agenda. Aí virou, viramos, a gente começou a sentir um artista, né? Exato. Aí, pô, cara, repertório. Ali vocês falaram, ali, ali vocês viram que, ó... Porque a gente teve essa resposta da galera. Quando a gente começou a tocar, cara, a galera... Músicas autorais? Músicas autorais. E elas sabiam cantar a sua música. Tanto que a gente nem tinha muita mãe de tocar a música dos outros. A gente foi engraçado. No início, assim, eu comecei a tocar violão aprendendo a tocar ABJ, tocar no MPB e tal. Gilberto Gil, Djavan. Mas quando a gente criou o grupo, a gente só tocava nossas músicas. Engraçado isso. E deu super certo. Não sei. Aí, enfim, aí tivemos um retorno muito positivo. E eu lembro, como se fosse hoje, a gente comentando, um ou outro comentando o quanto se arrepiou no palco e tal. E aí, a partir dali, que a gente acreditou. Que, porra, tinha uma banda, então... Porra, tinha a banda. Então, vamos levar essa sério. Isso dá dinheiro. É assim, a gente não conseguiu nem o da passagem ali. Mas, não era isso. Não era grana, assim, era... Isso não era o fator primordial da história. É, tanto que não, porque a gente levou muito tempo até começar a ganhar um dinheirinho, mas a gente tinha essa sensação de que poderia dar certo. Tanto que, como eu falei, as crianças, foi um termo muito interessante, ela no quintal da minha casa, ouvindo o nosso ensaio, curtindo. As vizinhas, a dona Marina, que é a vizinha da minha irmã, até hoje, onde eu morei, onde a gente saia e tal. Nunca reclamava também, porque gostava das músicas. Então, foi a partir daí que a gente foi acreditando. O Lumiar, ele ensaiava, acreditando que ia dar certo? A gente... Exatamente. Pelo que eu estou observando, vocês acreditavam que aquele troço ia dar certo? Sim, sim. A gente acreditava mesmo assim. E você parar assim e falar assim, cara, essa banda vai dar certo. Não é possível. Tanto que a S&D baixa do paraquedista, Foi paraquedista do exército, do exército. O Lazão também, ele era também do exército, ele deu baixa, ele estava seguindo o exército da baixa. O Rádio Bernal trabalhava numa empresa de lapidação de diamante, era funcionário, saiu para se dedicar ao grupo. O Bino era mais novo, ainda não trabalhava, só estudava. E aí, o que a gente pensou? Pô, vamos arrumar um trabalho que a gente possa trabalhar como diarista, que não prenda a gente, a gente consiga ajudar nossas mães, porque são todos filhos de empregada doméstica, né? E a gente consegue trabalhar, ajudar em casa, pagar uma luz, comprar um gás e fazer uma feira e poder, a gente decidir os dias que a gente vai ensaiar. Boa. Então, a gente já combinava. Aí, a gente descobriu uma empresa que contratava as pessoas para fazer uma diária de faxina lá na zona do Rio, Aí, que é o seu criado, obrigado, que é o nome dessa empresa que tinha ali em Botafogo. Aí, a gente chegava lá de manhã, aí pegava o endereço de uma casa, você estava precisando de alguém para lá, para limpar aquelas vidraças, aquelas coisas e tal, que muitas mulheres não faziam. Então, os moradores da zona sul aí contratavam homens para fazer a limpeza que eles tinham as vidraças grandes ali na... O Delfim, a Higheira Solta, aquelas vidraças enormes ali. E aí, e aí era legal que a gente conseguia, a gente combinava, ó, vamos fazer faxina amanhã? Então, a gente faz faxina amanhã, no outro dia a gente ensaia. E foi assim que a gente conseguiu. E também trabalhei no carro do Porto também, meu padrasto, na época, meus padrastos, na época, me levou para lá, que é um trabalho que vai lá por diária, tu trabalha por diária. Então, não... Não te prendia. Era um trabalho fixo, exatamente. O foco de vocês era a banda Lumiar. Era a música, era exatamente. E assim que foi indo, porque como deu para a gente se dedicar e todo mundo concentrando uma energia, a única e positiva no projeto, não tem como, não dá certo. E aí, por felicidade, mais tarde, a gente encontra, conhece Nelson Meirelles, que foi nosso primeiro produtor musical, que na época ele tinha um programa que era o Batmacumba, que foi o primeiro programa de reggae lá do Rio de Janeiro na Maldita, Rádio Fluminense. Na Rádio Fluminense, conheço. E aí... Os mais antigos aí conhecem. Exato, com certeza. e como a gente estava participando de um projeto regneck, que era no antigo prédio da Uni, no prédio, no Catete, a Catete tem a União dos Estudantes da Antiga, então a gente se encontrava ali e era um movimento artístico muito forte, inclusive a Elisa Lucinda, uma nossa grande atriz, poetisa, poeta. ela participava também, ela vindo de Espírito Santo, conhecendo o Rio de Janeiro. Aquele olho verde dela. É, exatamente. Ela ia para lá para poder divulgar a poesia dela. Ela, na época, ainda morava um grande amigo que era o fotógrafo do movimento reggae que hoje está na Bahia, que é o Clorio Ferreiro. O Bi Ribeiro, quando o Paralama não estava na estrada, Edmota, iam para lá para poder curtir o reggae. Era um prédio de movimento mais alternativo, uma juventude, curtindo punk rock, rock and roll, thrash, reggae, era tudo misturado. Aquele movimento sem preconceito algum, de diversidade total. E ali foi onde Nelson Mered frequentava esse espaço e ele conheceu o grupo, o Lumiar. Ele fez uma proposta de querer produzir uma fita nossa na época que ele estava parando com o programa dele e ele tinha tempo para concentrar energia no grupo. gays chega a quanto Cidade Negro? Aí em 88 que a gente se conheceu, aí ele produziu a fita 89, 90, a gente, através da fita demo, a gente é descoberto pela CBS, na época, a atual Sony, Aí o Sérgio Lopes estava vindo de Miami, que foi nosso diretor artístico na época, e ele falando com a equipe da Sony que queria um cast diferente, umas caras diferentes, projetos diferentes. E o cara estava vindo de Miami e ele estava vendo o que estava rolando lá. E aí, quando Bernardo Vilhena recebe a fita através do Ricardo Barreto, que era um fundador da Blitz que tocou com a gente também durante muito tempo, como guitarra solo, o Barreto botou a fita cassete na mão do Bernardo Vilhena. O Bernardo Vilhena apresentou para o Sérgio Lopes, que era o diretor artístico na época. Show. Quando o Sérgio Lopes viu já de cara a foto na fita cassete, ele pirou, falei, porra, é isso que eu estou querendo aqui para o Brasil. Olha que legal. E aí, quando ele chega, sai da festa e bota a fita no carro e vai ouvindo, porra, que som desses caras. Ele enlouqueceu. No dia seguinte, ele já, querendo saber quem era, que estava cuidando de gente, que era o produtor, aí já entrei em contato, já quis marcar uma reunião, eu queria ouvir mais músicas nossas. Aí eu ouvi um repertório lá de 15 músicas, na época, o cara enlouqueceu. Eu falei, pô, vamos fechar um contrato de três discos. Olha só que legal. E aí surgiu Cidade Negra. Aí sim. Aí foi nessa mesma época que mudou o nome, né? E 89, aí 90, aí veio o convite, da gravadora, né? E foi muito legal, assim, porque o C. A Gelope tanto acreditou no lance que ele falou, pô, vou tentar articular uma participação internacional para dar um gás aí no projeto. Aí fiz o contato com o Dmitri Liff, Dmitri Liff da Migela da gravadora, né? Mandou algumas músicas, aí ele se identificou com a música Mensagem. Boa. Aí foi onde ele vem da Jamaica, fiz questão de sair do hotel de Copacabana, quero ir lá, conhecer os caras lá na casa deles. Que legal. Aí a gravadora levou ele para o Belfor Roxo, passou um dia lindo com a gente, tomando um cafezinho na casa das nossas famílias, que legal. Andando de bicicleta, aí ficou um momento histórico, assim, bacana demais, ele se sentindo em casa, parece que eu estou em casa, em Transtown. Estou em Transtown, aqui, as pessoas são muito parecidas e tal, vendo nossas mães, nossas tias, né? Então foi muito bacana, foi um super padrinho. Agora tudo isso, né? Se deve, cara? A gente não pode esquecer, não só ao nosso talento ali dos quatro, mas também as pessoas que acreditaram no projeto, né? Sozinho a gente não vai ao lugar nenhum.